Quem passou pelo bairro Menino Deus na tarde desta quarta-feira pode ter pensado que este carro batido sobre a calçada se envolveu em um acidente de trânsito. A verdade é que o veículo usado para transporte por aplicativo havia sido roubado a mão armada momentos antes no bairro Cidade Baixa. A partir de um determinado momento se identificou que esse veículo adentrou na nossa área e as guanições, as motocicletas se depararam com esse veículo e tentaram fazer a abordagem, momento em que iniciou então a perseguição, iniciou-se a perseguição e na José de Alencar houve a prisão desses dois indivíduos. Para fugir da abordagem da polícia, os criminosos entraram por essa rua. Eles tentaram dobrar essa esquina. Foi quando acabaram fechando a frente de um ônibus, bateram o veículo e acabaram subindo bem aqui, nessa calçada. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. Com eles, os policiais encontraram um revólver calibre .38. O que é importante ressaltar é a mobilidade das motocicletas. Então, nós tivemos o êxito na prisão porque no trânsito caótico, às vezes, de certos horários de pico, nós tivemos a oportunidade de fazer o deslocamento com motocicletas e aproximar de uma maneira mais rápida nesse veículo que estava na ocorrência de roubo.